Alfredo Mareceneiro criou a música e também a letra. Fado Cravo, Fado Viela. Fui de Viela em Viela. Numa delas dei com ela e que dei-me enfeitiçado. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro. Esta bela era fado. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro. Pois toda era fado. Arvorei um argingão. Um certo arfadistão que qualquer homem assuma. E confesso que aguardai quando por ela passei ao convite do costume. E confesso que aguardai quando por ela passei ao convite do costume. Em vez disso, no entanto, no seu rosto eu só vi tanto, só vi desgraça e descrença. E confesso que aguardai quando por ela passei ao convite do costume. E confesso que aguardai quando por ela passei ao convite do costume. E confesso que aguardai quando por ela passei ao convite do costume. E confesso que aguardai quando por ela passei ao convite do costume. e quando por ela passei ao convite do costume. E do personagem Ooh, no seu clever com stone. E com voz de struggle�is. O nome da vida e sua hoodie. Só me lembra uma guitarra É chorar meninas da vida